Os cerca de 110 mil cupons participantes da promoção foram colocados e revirados em uma piscina de plástico infantil. Acompanharam mais esse sorteio diretores da Câmara de Dirigentes Logistas, empresários parceiros e funcionários. Primeiro prêmio sorteado, o notebook, saiu para Francisco Rodrigues dos Santos, morador da Rua 6, número 170, bairro Jussara. O ganhador comprou no Sextão da Economia. O segundo prêmio, uma TV LCD 32 polegadas, foi sorteada para Cícero Prates Oliveira, da Rua B, número 46, Vila Viana. O bilhete premiado ele adquiriu na Nanu Construções. E os cupons foram ainda mais revirados. Faltava um sorteio dos prêmios mais aguardados durante toda a promoção, as duas motocicletas zero quilômetro. A primeira moto, uma Honda 125, saiu para Lucimara Guedes Mota, da Rua Olívio Lima, 272. Ela comprou na Confecções Nanda. E a moto Yamaha 125, a sorte foi para Rosângela Corrêa, moradora da Rua Coronel Serrão, 970, centro de Januária. A sortuda comprou no Cantinho da Segonha. Ao encerramento dos prêmios, os diretores da CDL falaram de mais esse trabalho de incentivo ao comércio da cidade. Olha, a campanha, ela foi um sucesso. As empresas participantes, nós da CDL, só temos que agradecer a nossos amigos empresários. Enfim, a campanha, ela foi um sucesso. Esperamos que para o próximo ano seja muito mais, muito mais. Mas, de qualquer maneira, eu e a CDL, nós da CDL, só temos que agradecer a todas as empresas participantes que confiaram no nosso serviço. E agradecer a todos os participantes, todos os clientes que acreditaram na campanha, que já é tradicional em Januária. E aproveitar o momento também, para agradecer a todos os funcionários da CDL, que, com empenho, com luta, nós conseguimos levar essa campanha até o final, que realmente foi um sucesso e não vai parar por aqui. Nós vamos prosseguir para o ano que vem, continuar na mesma luta e na mesma batalha. A CDL de Januária, ela tem se desenvolvido bastante nos últimos tempos. E é trabalho bom, atrás de trabalho bom. E tem crescido, tem motivado o comércio. É uma prova disso o desenvolvimento dos prédios da cidade, o desenvolvimento do comércio local, que tem segurado a barra na cidade nos últimos tempos. Eu parabenizo toda a equipe da CDL, a imprensa, vocês que deram uma cobertura fantástica. Sem essa cobertura, esse sucesso não teria sido atingido. Mas é isso aí, o comércio local está de parabéns e toda a equipe da CDL. A dupla Dênis e Donizete fez animação com o melhor do sertanejo diversitário. Eu queria dizer pra você, eu te amo e não vejo saída. Nossa clave é vagabundo, nossa amor é jurado, você é minha vida. Pois se você está correndo o caminho, sem você eu não consigo de Deus. É estar em seus laços e eu e de você, se não de qualquer jeito. É estar em seus laços e eu não consigo de Deus. Nossa clave é vchau. Obrigado.